As figuras que eu vi assim, passar na frente da Rádio Tupi, assim, que eu vinha vidrado nos artistas famosos daquela época, uma das primeiras figuras que eu vi andando por ali, que fiquei embasbacado olhando para essa figura, foi Jamelão. Jamelão, o que é que você diria para os jovens de hoje? Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo, enfim, é que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive, nos meus belos dias, esta mania e muito custou. Foi só as mágoas que trago hoje em dia e estas rugas que o amor me deixou. Eu estava falando de quando eu cheguei. Cheguei na Tupi com 22 aninhos. Antes daqueles 22 aninhos, eu cantava em Serenata na Minha Terra, uma música que foi muito sucesso, que é Folha Morta. Eu estava na Rádio Tupi, lá no Rio. É de Arí Barroso. De Arí Barroso. Eu fui para Tupi, mais ou menos nos anos 45, 46, que eu saí da Rádio Clube do Brasil e fui para Tupi. Fiz muitas amizades aqui em São Paulo. A música que eu falei, Folha Morta, dá para lembrar um pedacinho? Dá, só que é Mi Bemol. Sei que falam de mim, sei que zombam de mim. Ó Deus, como eu sou infeliz. Vivo à margem da vida, sem amparo ou guarida. Ó Deus, como eu sou infeliz. Já tive amores, tive carinhos, já tive sonhos. Os dessabores levaram minha alma por caminhos tristonhos. Hoje sou folha morta, que a corrente transporta. Ó Deus, como eu sou infeliz. Eu queria um minuto apenas pra mostrar minhas penas. Ó Deus, como eu sou infeliz. O que eu sou infeliz. Ó Deus, como eu sou infeliz. O que eu sou infeliz é muito? O que eu sou infeliz. Ainda não me lembek 네 peço. O que eu sou infeliz. O que eu sou infeliz é uma pessoa . Emplaying A dryiego Antônio, É muito gostoso ter você aqui nesse programa, porque esse programa, ele chama Senhor Brasil, né? E a gente faz tudo ao vivo, é como se fosse ao vivo. Certo. Aqui não tem playback, não tem dublagem, principalmente, nunca teve, né? Nos meus programas que eu fiz em outros canais também, nunca... Porque tem que fazer a coisa... É, podendo fazer ao vivo é melhor. Você que lançou o Matriz e Filial, foi... Matriz e Filial, eu vou te contar. Eu vim aqui a São Paulo sempre, sempre eu andava aqui cantando nas casas noturnas, até que um dia me levaram para conhecer na galeria ali da 24 de maio, aquela galeria que sai para São João, passa por debaixo, tudo para baixo. E lá no andar de cima, tinha uns inferninhos, umas boatezinhas de... tocando violão. Então ali, cantava o Lúcio Cardim. Lúcio Cardim, que é o autor de Matriz. E me levaram lá para conhecer o Lúcio Cardim, eu andava sempre por ali. Um dia, eu fui, fiz um conhecimento com ele. Ficamos amigos. E ele, ah, vou mostrar uma música minha para você, mais uma música. Então tinha uma certa quantidade de músicas, onde ele me mostrou o Matriz e o Filial. Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos Sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um Fale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão Da sua boca Que hoje diz Que é Matriz e quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Por ter somente amor pra dar Afinal O que ela pensa Conseguir me desprezando Se sua sina sempre é Voltar chorando Arrependida Me pedindo Pra ficar É que a viola fala alto no meu peito E toda moda É um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um remédio pros meus desenganos E toda moda é um remédio pros meus desenganos Obrigado.